E aí gente, agora eu vou falar sobre alternativas que a gente tem no SUS, Sistema Único de Saúde, Direito de Todos os Brasileiros, de prevenção à infecção do vírus HIV. O vírus, até 72 horas após uma exposição sexual ou se cortar com algum objeto cortante que você não saiba a procedência, enfim, mas principalmente exposições sexuais sem proteção, ele tem até 72 horas para realmente infectar o seu corpo. E você pode, nesse período, procurar um centro de testagem e aconselhamento no seu bairro, que a sigla é CTA, e lá você faz um teste rápido, você pode fazer outros exames também. E se o seu teste for negativo para o HIV, você pode pegar um kit que é parte do coquetel, você toma por 28 dias e até 72 horas após a sua exposição não protegida, você pode interromper, impedir que o vírus se infecte, que você se infecte com o vírus HIV. É algo gratuito, é algo que é garantia, é um direito seu garantido pelo SUS. Então é algo que vocês devem saber, é como se fosse a pílula do dia seguinte do HIV. É algo que pouca gente sabe, então é muito importante que essa informação seja passada, porque tem muitas pessoas, muitos jovens e muitas pessoas que não sabem dessa alternativa, que acabam se infectando sem saber que mesmo que você tenha tido uma exposição, mesmo que você tenha feito sexo sem proteção, você tem como recorrer a essa alternativa do SUS.